Você que acompanha sempre aqui o J9 Notícias e já acompanhou várias campanhas que nós fizemos aqui de grande sucesso. Grande sucesso porque você, telespectador, sempre nos ajudou a ajudar outras pessoas que precisam mais do que nós. E hoje eu estou aqui na Vila Santa Luzia. A Vila Santa Luzia é um município de Pedreiras, aqui próximo ao Centro de Ressocialização. E eu vou falar com a Dona Luísa. A Dona Luísa, ela está precisando, ela faz hemodiálise na cidade de Pedreiras e está necessitando de doações de sangue. Nós vamos conversar com ela para saber mais sobre essa história, sobre a história da Dona Luísa. É uma história muito comovente, realmente, muito triste. Deixa eu pegar aqui essa cadeira. Eu vou pegar na cadeira aqui e sentar perto da Dona Luísa aqui para a gente conversar um pouquinho. A Dona Luísa, olha, se você ver, você pode observar aí, eu queria que o Guaxinim mostasse a Sandra Carvalho. Mostra aí, olha. A Dona Luísa não tem as duas pernas. Não tem as duas pernas. Está aí, você, telespectador em casa, ela já tem essa dificuldade e também ainda faz hemodiálise três vezes na semana. Dona Luísa, conta para a gente aí essa história de tanta dificuldade que a senhora tem, mas sempre de cabeça erguida. É porque a pessoa tem que lutar pela vida, né? Aí eu luto por minha vida e tem as pessoas que têm bom gosto de me ajudar, como essa nora, ela me ajuda. Porque eu não estou nem na minha casa, estou na casa dela. Porque a minha não tem como eu ficar sozinha. Eu não luto, não faço nada. Aí eu vivo nessa situação. Aí agora o médico me pediu, disse que mordeou. Fazer meio de arranjar um doador de sangue, morde doar um sangue, mordeou fazer. Porque disse que eu estou com muita anemia. Diz que anemia mata e mata ligeiro. A dona Luísa, ela é esposa do senhor Osmar, aquele sofoneiro que já passou aqui no J9 Notícias, que a gente já mostrou o vídeo dele aqui. E a senhora, nesse momento, está precisando que as pessoas vão até o Emomar para fazer a doação de sangue. Chegando lá, como é que faz? Pode dizer que quer doar o sangue, qualquer tipo de sangue, não precisa ser só o meu, não. Qualquer tipo, quando chega lá no hospital, eles mudam. Tem que dizer o seu nome. Como é o seu nome? Diga o nome completo que a pessoa tem que dizer lá. Luísa Domingas Ribeiro Oliveira. Chegando lá, dando esse nome, com certeza já vai encaminhar para as bolsas, já para servir para a senhora. É, já vai servir para mim. Dona Luísa, fique à vontade agora, vou deixar a senhora à vontade para a senhora fazer o apelo aí, o pedido ao povo que assiste esse jornal, que acompanha a gente e que sempre está ajudando também. Eu queria que as pessoas se civilizassem da minha situação e me ajudassem a fazer essa doação desse sangue, porque eu estou precisando, porque eu estou com muita anemia. Aí o médico disse que se eu não fizer, disse que eu adoecer, disse que é risco de eu morrer, morrer ligeiro, porque a anemia mata e mata ligeiro. Ele disse que eu estou com muita anemia. A senhora faz o tratamento de moldeadas em pedreiras? Faço em pedreiras. Comecei em Teresina, depois vim para cá. Só quantas vezes na semana? Três vezes. Segunda, terça, quinta e sábado. É uma grande dificuldade, né, Andressa? Dificuldade demais. Os filhos têm que lutar comigo. Tem três que vão comigo. Vai um terça-feira, vai outro hoje, vai outro sábado. É desse jeito. Fica aí o apelo para o pessoal? Fica o apelo pedir para a pessoa que tem bom coração fazer isso por mim. Então tá aí. Você, telespectador do J9 Notícia, faça a sua doação. Vá lá, procure o mamar, doe sangue. Se o seu sangue não servir diretamente para a Dona Luísa, vai servir para uma outra pessoa, mas também vai servir para ela. Por quê? Porque as bolsas são trocadas, geralmente, mas quando é tirada uma bolsa, tem que sempre colocar uma outra lá, para que, como a outra pessoa venha a precisar, já tenha o sangue ali disponível. Então fica o nosso apelo aí, o nosso pedido para você, telespectador, que sempre está ajudando outras pessoas. E com certeza, quem vai te dar o retorno de tudo isso, de tudo aquilo que tu faz pelo teu irmão, é Deus. Deus é quem nos paga sempre em dobro. E com certeza, quem vai te dar o retorno de tudo isso, de tudo isso, de tudo isso.